Fiz fortuna tesouro Como M nas canções Fiz fortuna tesouro Nesse ano de novo Nós já forgava pé Imagina de novo Comprando, contando, tirando ciflós Me renomearam como M nas canções Se uns dias a frente Avante com a mente Se não for ajuda Não seja combatente Penetra se jogar Pro outro lado de lá Porque desse lado é só os fiéis de fechar Cercando os pilantra Cercando a inveja Deus está no céu e nós lutamos aqui na terra E contra a maldade estamos da felicidade Livre, leve e solto pelas comunidades Fiz fortuna tesouro Nesse ano de novo Nós já forgava pé Imagina de novo Comprando, contando, tirando ciflós Me renomearam como M nas canções Fiz fortuna tesouro Nesse ano de novo Nós já forgava pé Imagina de novo Comprando, contando, tirando ciflós Me renomearam como M nas canções A magia do meu canto com muita felicidade Me esquivo do equivocado e de toda maldade Conquisto com muita garra e com simplicidade O monte bate no peito O monte bate no peito Mais cheio de croco de laje Mas esses ficam em choque quando os bruxos invadem Melhor ser o medroso vivo do que o morto com coragem Não morra, mas também não morra Fiz fortuna tesouro Nesse ano de novo Nós já forgava pé Imagina de novo Comprando, contando, tirando ciflós Me renomearam como M nas canções Fiz fortuna tesouro Nesse ano de novo Nós já forgava pé Imagina de novo Comprando, contando, tirando ciflós Me renomearam como M nas canções 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 M nas canções